O cara aqui todo flado, viu que os pato pinto ta um E o ane tryhard, esse cara é ruim Ai o manet ta com dois a mais Asegurando Charlie, destruindo objetivos Tem um cabelo infantil, tá no meio do nosso Ele se rança e joga bem, ele é smurf Cara deus Avança mei, PKB, ta de snipe mesmo Vai peidando, puxa pistolão na braba Esquerda tem um queimando Ai, agora é morto na canteira Queimando 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 Ah, 6-6, os caras entrou no lado. Ah, 6-6, os caras entrou no lado. Ah, 6-6, os caras entrou no lado. Ah, 5-6, os caras entrou no lado. E aí E aí e aí E aí a gente tem 5 dessa distância aí tá mano tem um jogo e queimei numa eleição logo vai que você mano cara tirando a minha camela me mata com dois não existiu de mp5 pegou na veia ali na artéria ali tava falando da luz cair foi cair de novo de perto a gente aceita morrer com um mp5 mas de longe dessa distância mano é muito droga o 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 e o 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 rapaz o choro aqui tá como 26 eu tô dando treta essa arma aí é foda os caras também não saem do bagulho e só fica no começo eles estavam com 2 e aí cadê o merda eu matei ele já tava esperando e o matador de noob tá comentando aí agora eu não sei o que eu faço claro eu perdi porque eu não matei ninguém vou ficar dentro da casinha cara nem sabe ele calma vou segurar o cara nem sabia agora eu rushei demais é eu rushei demais aquela hora depois fui camperar demais e tomei mas essa vida 2 mil 2 mil meu deus essa aqui eu não vi não meu deus bicho parou fazendo a vida ali gente ta tentando matar o teu 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 jeito matei um sete vinte oito ah bicho tirei pro repop vinte nove vinte nove tô perdendo a vinte oito vinte a O inimigo pegou o bravo. Empertando o Alpha. Ele tá aí, gente. Sei assegurado. Uma kill, viado. Peguei. Belo amor. Ele só tá aí, viu? Ai, mano, aí, ó. Mano, é incrível. É a maldição. É a maldição do nuclear de pegar três controláveis só no passado do 40. Deu respawn protect no cara, viado. É impossível. Você não morre, eu que morro. Ai, mano, pelo amor de Deus. Não, é troll, mano. Eu tava com o Versace, viu? Ah, eu camperei sim no segundo round, mas no primeiro também é o que que eu avancei. Ai, diminui isso aí. Pelo amor de Deus. Tá triste, véi. Eu matei dois na granadeira. Eu tinha 12 balas de granadeira. Empata com o pato careca, véi. O Versace guardando, véi. É pato careca. Caralho, ele é forte, gente. Peguei ouro na arma. Nossa, aqui foi no comecinho. Eu já tava de bufrog. E foi eu que deixei o Lucas morrer aí na frente. Era eu e o Pedro. Vai ver, ele vai falar. É eu e o Pedro ali na... Vai, cadê o Damask? Cadê o ultimate? Ai, que lindo. Ah, essa arma evapora, só aparece o ouro. O Lucas chamando os outros de careca. Eis a hipotermia. O que é que ele já voou de careca aqui? O André. 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 Espeita e o incrível caso das cotas gorda lá. Espeço nas gru. Espeço nas gru. Mais um nuke pra nós. Sopa. Não dá pra ver como é isso. E o medo de pôr, velho, cara. Tá bacana. Mano. O cara do x-denseu. Não, o cara no segundo áudio nem me mexe mesmo, velho. Pronto aí mesmo, velho. É porque a daquela outra partida, tá ligado? Porque eu tava vinte e cinco, que eu fui pegar a Krieg. Peguei a Krieg, Bahia. Falei, vou ficar aqui no fundo. Você lembra que eu falei que isso é a última partida? Não troca de arma. Não é, você falou. Eu pensei, mano, vou ficar de longe, vou pegar assim. Porque eu pego de longe. Fui meter a cara de Krieg, tomei uma pala. Mano, aquela arma de um tiro, mano. Aquela arma é ridícula. Aí, eu ainda peguei. Um nuclear e... Tem que voltar pra ver as medalhas de... Três incontroláveis. Mano, é incrível. É o recorde dos... Peguei Dark Matter na... Na graba. Mano, é incrível. Rapaz, o bicho é bravo, hein? Coitado, Miguel. Também sou de ator. Eu tenho cinco, seis. Eu acho que eu tenho mais, mas... É por causa que eu peguei mais, mas... Tô com o quê? Tô com o quê? Com cinco? Só no meu partido, depois. Eu peguei 16. Você tem quantos incontroláveis, Lux? Eu lembro. Eu tenho 16. Eu tenho um a mais. Com... Doze nuclear. Tô falando. Eu pego e morro, velho. Vai jantar? Eu pegoi. É. E e... É. É.